Vira de costa aí, fica de costa, fica de costa. Aí, agora sim, agora deixa eu fazer um... Vou fazer um vídeo aqui, ó. Mostrando aqui essas legendas da equipe técnica dos mateadores. E o Jefferson, vire pela esquerda. Um, dois, três, virem. Virem? É isso aí, tá igual o primário, um pra cada lado. Agradece aí, Jeff, a equipe lá da Tiger, fazer um agradecimento, então, ao pessoal da Tiger System ali, que atendeu o nosso pedido de mandar alguns brindes para nós, né? Nós que já viemos usando os produtos da Tiger há tanto tempo, e deu o acaso das outras vezes, quando foi adquirido, eles não tinham lá em estoque camisetas e cordões, brindes. Então, esses dias eu vi lá no Instagram, lá e mandei uma mensagem para eles, e prontamente eles responderam e nos enviaram. então, esses brindes aí para nós. Então, nós ficamos muito agradecidos aí. Eu vi o cordão aquele, mais de uma utilidade para ele. É, tem várias utilidades, né? O Jonas achou uma utilidade para ele. O Jonas achou uma que coincide bem com ele. Mostra aí, Jonas, a utilidade que achou. Agora, agora, agora. Tá desprovidos, ó. Tá desprovidos, ó. Tá? Tá? Então, semana novo não compensa. É, vamos adquirir mais, né? É. Isso aí. Não sei de que vamos carregar, mas adquirir. Não, mas se nós botemos uma gargota atrás do olho. Ah, bom. É um prazer muito grande poder estar de volta a essa terra tão querida, em especial aqui no Unesco Brancos do Bonfim. E é um prazer redobrado estarmos aqui em São Gabriel nessa data. E eu quero agradecer imensamente ao Paulo, mais uma vez, pela acolhida, por termos dado a oportunidade de estarmos juntos e por termos dado a oportunidade de conhecermos pessoas maravilhosas no dia de hoje. A cumprimentar todos os amigos. Eu quero, de público, fazer um agradecimento muito especial e gostaria que o Paulo desse aqui na frente comigo porque ele foi o interlocutor e que nos apresentou esta família que conhecemos hoje, mas que vocês aqui em São Gabriel conhecem há muitos anos e sabem de quem eu vou falar nesse momento. Pois o saudoso doutor Chicão, você foi há um tempo atrás, há uns dois anos e pouco atrás e deixou um legado muito grande dentro da cultura de São Gabriel. E hoje tivemos o prazer e sabíamos da importância dos bateadores na vida do doutor Chicão, da dona Lígia, que não nos conhecemos em vida, mas hoje ficamos conhecendo a sua família e certamente ele está olhando por nós e faceiro porque, de alguma forma, está realizando, realizou o seu sonho. E nós nos sentimos muito em casa, muito à vontade hoje, porque conhecemos essas pessoas que nos contaram um pouco da vida, do que foi a vida do doutor Chicão e eu sei que foi uma pessoa muito importante aqui na comunidade de São Gabriel. Então, quando forem tomar o seu chimarrão, vocês olhem por essa cuia e lembrem dos amigos, dos bateadores. E não foi a primeira e nem a última vez que vamos nos encontrar. Acredito que em outras oportunidades vamos estar presentes com vocês mais uma vez. Então, fica aí essa representação, nosso carinho, nossa fé, nossa família tão querida, tá bom? Muito obrigado aí por ter vivido aqui. Tá bom. Tchau. 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 Música 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 Aqui é Santo Antônio do Palma Aqui perto de Marau, Vila Maria Aqui é um pequeno município Muito progressista aqui nessa região do estado E o pessoal lida muito com as granjas de porco, de aves, de ares E o pessoal tá mobilizado aí na semana da farroupilha desse ano de 2023 Estamos com um acampamento aqui, ó E hoje à noite, o CTG Pousados Tropeiros Aqui de Santo Antônio do Palma Está promovendo um grande jantar aí Nós estamos aí, ó Olha o tamanho do CTG É enorme Vamos lá E aí 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 O nosso amigo Joca, o responsável pelo... Joca! Joca! Vem cá, Joca! Tudo bem, no Joca? Vem, senhor! Nós estamos fazendo uma divulgação do evento. Depois vai na nossa rede do Youtube, do canal dos Machadores. Aí eu estava tentando explicar para o pessoal o que era aquele corte ali, o costelão dos ossados. É, o costelão, a gente tirou osso do granito e do filé. Sim, ficou só osso da costela. Ficou osso da costela partida. E a ovelha também, nós temos lá desossada também, tiramos osso da paleta e do quarto. E o porco é todo desossado. Então tem ovelha, porco e gado aqui. Isso, tem ovelha, porco e gado. Tá bom. Vamos mostrar de perto para o pessoal ali. Está bonita a culinária aí. Bom, bom. Especial de primeiro, senhor Joca. Os parceiros aí são fortes no fogo. São de fundamento, né? São, são. É, eu vi no meio dia quando eu estava espetando lá em cima. É, são. Especial de primeiro então. Vamos botar essas imagens no canal dos Machadores, então vamos ver o que é boia por aqui. Tá bom? Valeu. Obrigado, um bom boia para a Násia com um pouco mais. Amém. Olha aqui, ó. Aqui é o costelão desossado, ó. Como ele falou de virar o osso da ponta do peito. E do... Ficando só os osso da pistela. Não tem nenhuma virada para lá nos mostrar. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Aqui é o corpo. O corpo inteiro desossado também aí, ó. O corpo inteiro desossado. Vamos ver aqui. Outro lado vai dar volta aqui. E aqui tem ovelha também, ó. Nós cantamos parabéns. Vamos ver as ovelhas lançadas aqui na frente. E aqui vamos adentrando no CTG. Olha o tamanho desse troço. O município é pequeno, mas o CTG... Acho que cabe toda a população nesse encontrão de padre aqui dentro. Nossa Senhora. É grande. Olha aí. Isso tudo vai estar cheio daqui um pouco mais. O jantar é anual deles aqui. E fazem uma festa especial. Comilância louca do boi. Olha aí. Tá visto, né? Tem uma coisa linda no nosso Rio Grande, velho. Não que os homens não tenham churrasqueira dentro do CTG. Olha o tamanho da bicha aqui, ó. Mas hoje o motivo é fazer campo fora mesmo. Né? Olha aí, ó. Olha o tamanho da churrasqueira. Você vai pros dois lados aí. Calcula. Mas hoje como é um negócio mais... Fazer campo fora mesmo. Fizeram lá embaixo. No meio do mato. E o tempo ajudou. Assim que eles adentrarem neste galpão, iremos testemunhar o acendimento oficial da Chama Creoula. Um gesto que nos enche de orgulho e nos conecta com nossa rica herança gaúcha. Aí vem os bolos do Ciclórico. Aplausos. Aplausos. Aplausos Aí uma salva de palmas É isso aí meus amigos Espero que tenham gostado Se gostaram, inscrevam-se no nosso canal Para ficar por dentro das atualizações Curtam o vídeo e ativem o sininho. Não esqueçam, estarão dando aquela força para os marchadores. Um abraço.